Salve, salve galera, VaptVubt aqui hoje, tentando gravar aqui, hoje eu não tive tempo de gravar nada, vou tentar gravar rapidinho aqui um VaptVubt, só pra avisar vocês que Zubeldia vai cair esse ano ainda, talvez se o São Paulo não tiver uma boa atuação contra o Vasco, e eu não digo nem a questão de vitória, a questão de convencer ele possa cair já contra o Vasco, que é o nosso próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, inclusive vai ser em Campinas o Brinco de Ouro, então Zubeldia vai cair esse ano ainda, e o presidente falando que não tem fritura no São Paulo, não tem, é uma maravilha, são resquícios aí dessa reunião que teve segunda-feira ontem, e o Zubeldia não está garantido a permanência dele no São Paulo, é praticamente impossível ele continuar, a não ser que ele acerte o time de uma hora pra outra, o São Paulo começa a ganhar todos os jogos até o final do ano, classifique direto pra Libertadores, aí são outros 500, mas se continuar essa draga que a gente tá vendo aí, ele vai cair, inclusive pode ser depois do jogo contra o Vasco, e sabe qual que é a minha preocupação? A preocupação é o seguinte, os dirigentes não querem mais ele lá, isso eu já sei, tá? A questão é, e os jogadores, e as lideranças nojentas, asquerosas desse elenco, será que eles também não querem a saída do Zubeldia? Será que eles não estão afim da saída do Zubeldia? Porque eu falo uma coisa pra vocês, se eles estiverem afim, tomando o cu, o cara não se decide, se as lideranças estiverem afim da saída do Zubeldia também, então vocês podem esperar aí uma atuação podre, mais uma vez agora contra o Vasco, tá? Se as lideranças, vamos ficar sabendo, eles vão ficar sabendo aí que Zubeldia tá por um fio, e cara, se eles quiserem também a saída do Zubeldia, pode esperar outra atuação podre aí pro Zubeldia cair, e por que eu falo se eles quiserem? Porque o Zubeldia, velho, ele sempre tenta arranjar uma cadeira cativa pra essas lideranças, né? No time titular, aí eu fico pensando, pô, mas será que esses caras querem que ele saia agora? Tô falando dos jogadores, tá galera? Porque o Zubeldia tenta sempre encaixar as lideranças nesse time, será que os caras querem a saída dele? Aí fica a interrogação no ar, tá? Mas é... Possivelmente se o São Paulo não conseguir, se não conseguir uma vitória com o Vasco, certamente deve cair, né? E se for uma atuação podre aí, aí esquece, cai no jogo contra o Vasco. Aí eles vão fazer o caminho mais fácil, vão botar Milton Cruz lá, né? Pra assumir até o final do ano, e logicamente, né? Quem deve mandar lá no Milton, são as lideranças que vão mandar no Milton Cruz. Então vocês vão continuar vendo o Luciano, o Rafinha no time titular, e o caralho é a 4 com o Milton Cruz, tá? É o São Paulo sem rumo, né? São Paulo sem rumo aí, nesse 2024, e acabou acontecendo o que a gente não queria, né? Eliminações precoces aí, lideranças queimando o treinador mais uma vez, e é isso, galera. Infelizmente é isso, agora é rezar pra conseguir pelo menos uma vaga numa pré-Libertadores. Que situação, gente. Deixa o like aí, tamo junto, é VaptVult.